Venício de Souza Dias e Jânio Torres Barros são dois dos 224 pacientes recuperados da covid-19 em outros estados e que já retornaram ao Amazonas. Eles foram transferidos para Vitória, capital do Espírito Santo, pela força-tarefa do governo estadual e federal. Os pacientes foram recebidos por familiares e por profissionais do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, que em parceria com a Casa Militar realiza o transporte de todos os pacientes que retornam até suas residências. A operação conjunta, que teve início no dia 15 de janeiro, já transferiu 558 pacientes do Amazonas para 16 estados, sendo 542 deles acometidos pela covid-19 e 16 da Fundação Secum. A ação tem como objetivo melhorar o fluxo de atendimento na rede pública de saúde do estado, que nos últimos dias tem registrado uma diminuição no número de internações. Para outras informações, continue acessando o portal realtime1.com.br